Primeiro, parabéns, né? Como é que é? Décima oitava, Vitória, não é? Fala, André Silva, obrigado aí, meu amigo. Diz que é a décima oitava aí, como ganha no top aí, né? E essa bem ganhada mesmo, viu? Foi um dos finais mais disputados que eu lembro, assim, na minha cabeça, de tantos anos de PBR. Teve outros, mas recentemente, assim, não lembro de nada parecido. O André, eu tô aqui já, essa é a minha décima segunda temporada aqui já, né? Eu nunca vi um rodeio tão disputado e eu também não tô lembrado de eu ter ganhado algum rodeio na minha carreira toda tão disputado como foi esse de Tulsa. O que que deve a isso? Porque, tipo assim, tem duas formas de ser disputado. Quando todo mundo cai e fica aquele, no finalzinho ali, ou quando todo mundo para em touro mais fraco. Mas, pô, sete notas acima de 90 numa final de 12 e oito parados é um absurdo, né? Rapaz, a peãozada tava expirada, sabe? Principalmente aqui, né? No top aqui da PBR, aqui geralmente é o estouro que bate muito na gente, né? E ali não, ali o peão pegou meio de implicância mesmo e foi domando com o estouro, porque tava uma boiada dura lá, sabe? Uma boiada pro ladeira mesmo. E até mesmo eu, na hora que eu ia entrar na final, eu tava com uns oito pontos, acho que na frente do segundo, que era o João Krimber já tava em segundo e eu sabia que eu não precisava de muita nota, né? Oito pontos é muita diferença, né? Numa final. E mesmo assim eu fui num boi que eu sabia que eu ia ganhar um round nele, se eu paro nele, sabe? E aconteceu. E foi bonito demais, foi empolgante a final, sabe? Já foi o décimo segundo que entrou por último. Geralmente é o boi que ninguém quer, ele montou nesse boi e já parou, já tirou 88,5. Depois dele, veio os outros parando, já tirando 90 e tudo, 90 por acima daí. Quando você pegou o estouro, você, pela forma do estouro pulado, você já falou assim, ganhei já ou você... Porque tipo assim, por ser oito pontos de diferença, você teve a opção de ser o primeiro a pegar o estouro ali, você falou assim, já era ou não? Não tem como, né, André? Tipo assim, principalmente aqui, no nível da boiada que tava ali em Tuço, que todo ano ali aquele rodeio é pesado, todo ano ele sempre foi um rodeio duro, porque tem muitos tropeiros lá, reúne tudo os melhores tropeiros, o melhor touro tá ali, sabe? Então, mesmo muitas vezes, às vezes a gente entra em primeiro, a gente escolhe em primeiro, a gente cai e perde o rodeio, entendeu? Tudo aqueles boi que, né, eu falei, o nível dos boi que tava na final, é tudo nível de 90 pontos, sabe? É boi que derruba, até o que o rapaz parou com o de 88,5, até então só tinha uma parada, mais de 30 saídas que ele tinha tido, tinha uma parada só. Mas ali não tinha um boizinho, você entrar, você falar, não, esse aqui é o caseirinho que eu vou pegar, é só pra me garantir. O coxinha. É, não tinha não, era tudo nível de 90 pontos. E uma coisa que foi bem legal nessa final, que eu vi, que tipo assim, nesse evento, na verdade, né, além do João Krim, que a gente já sabe que é uma estrela que surgiu aí, também tem o Kassink, que entrou na final, tem um americaninho novo lá, o Kley, que eu fotografiei ele ganhando o Veloz, então, tipo assim, tem uma nova geração chegando aí também, que a gente achou que não ia ter, né, eu pelo menos, né? Rapaz, esse ano eu tô até admirado mesmo, tipo assim, a disputa do Hulk of the Year desse ano, acho que dos anos que eu tô aqui é a disputa mais difícil que eu acho que vai ter, sabe? Mais disputada mesmo, sabe? Porque tem muitos meninos talentosos aí, que nem você falou, tá o Kassink na disputa, tem o John Krimber, é outro fenômeno, tem o Crayton... Clay, não sei o que, Clay... Cray Clinton, lá que tá chegando também, molequinha, primeira vez que eu vi ele ali, eu falava pra você, moleque é fenômeno também. Tem o Crayton lá do Nashville, tem muito menino bom aí, sabe, novo, que tá na disputa desse Hulk of the Year, então vai ser uma disputa bem acirrada mesmo esse ano, sabe? Acho que das maiores que eu já vi dos últimos anos que eu tô aqui, essa vai ser a mais acirrada mesmo pro Hulk of the Year. Me fala um negócio, como é que você entrou em primeiro e um cara que quando você tinha 20 anos de idade, 21, ele tava na cena, e conviveu com vocês, que ele é do nosso meio, que ele é o filho do Paulo Krimber também, né, por isso que ele... John Krimber, pra mim, já é um sonho, né, já tá podendo viver essa geração, né, e tá montando um rodeio com ele, né, ele é gostoso demais, sabe, sou um cara que sempre admirei ele demais, um molequinho desde novo, sabe, um molequinho talentoso, né, e muito determinado, sabe, ele é muito centrado nas coisas dele. Tanto ele como os outros meninos novos que tá chegando também, como é gostoso, tipo assim, eu me ver no meio deles ainda, sabe, até aconteceu um fato engraçado, na hora que eu peguei minha corda pra ir lá pro fundo do brete, né, eu peguei assim, eu parei assim um pouco, conversei com o Guilherme falando com ele assim, eu olhei pra trás, vi o John Krimber e o Cray Quinton aí, sabe, os dois conversando, os dois molequinhos de tudo, eu falei, rapaz, eu com 39 anos tô no meio desses moleques novos aí, porque esses molequinhos tá só pensando em montar em boi, é só divertir, né, isso tá, cabecinha limpa, o corpo ligeiro, rápido, sabe, falei, olha, com onde eu tô aqui ainda. Pensei comigo mesmo, sabe, eu ainda brinquei ainda com o Guilherme, com o Humberto, eu tava perto de mim, falei, rapaz, olha, eu com 39, vendo esses molequinhos de 18 anos aí. E uma coisa que eu sempre falei, tipo, todos os vídeos, você pegar os vídeos antigos dos últimos anos, tirando o ano passado, porque ano passado eu não falei, eu sempre apostei em você e no Eduardo Aparecido, porque o Eduardo, tirando o ano passado, acredito, ele sempre foi um dos caras constantes, e você mais ainda, então, porque você nunca teve uma fase ruim, né, na minha opinião. E o João Ricardo, pra esse ano, fisicamente, como é que tá mentalmente, nós sabemos que você tá... Ô André, é tipo assim, com o passar do tempo, né, vai ficando mais difícil a gente manter um condicionamento físico bom, sabe, você tem que se esforçar cada vez mais, sabe, que nem eu falei, uns meninos novos desses, eles tá só brincando de montar em boi, sabe, que nem falando do Eduardo, é um cara constante, é um cara que trabalha duro também, sabe, sempre tá trabalhando, tá fazendo, preparando seu corpo pros touros, sabe, porque se a gente não tiver um trabalho de condicionamento físico, a gente não consegue acompanhar mais essa boiada, cada ano que passa, a boiada tá muito evoluída, sabe, tá muito rápida, que nem eu falei, pra mim parar num boi daquele ali, que eu parei na final lá, o boi exige a todo momento, André, você não pode dar uma bambeadinha, se você não tiver um, com o preparo físico seu, um preparo cardio bom, um condicionamento bom de resistência no corpo, você não consegue, você até consegue entrar a montaria, sabe, mas você não consegue finalizar ela, entendeu? Por quê? Porque exige muito, é muito pulo, é muito giro e o treino é turbulento mesmo. E a gente gravou um vídeo no final do ano, depois da disputa de time, quando você ganhou MVP, foi campeão por time, você falou assim, eu optei por não voltar pro Brasil pra me preparar, esse é o resultado disso? Acho que já um pouco, mas é, tipo assim, eu comecei na primeira etapa muito bem, já ganhei o segundo na primeira etapa, depois dessa também, o treino foi meio turbulento, foi três etapas depois, um boi quase capotou comigo, o outro já fiquei enroscado no boi, o outro já me jogou dentro do brete, então eu tive umas outras etapas aí que foram meio turbulento, daí agora essa, que eu consegui ir bem, tipo assim, foi sensacional pra mim essa etapa, ainda mais pela disputa que teve dentro dela, sabe, e eu consegui montar bem, mas tudo é em cima de um trabalho, né, que nem eu falei, eu não fui pro Brasil, fiquei aqui, fiquei mais concentrado, mantive o ritmo meu, né, de trabalho, tanto de condicionamento físico como de montar, e a gente acaba colhendo esses resultados aí. E o pessoal pergunta, tipo, eles perguntam no privado pra mim, né, como é que é o dia a dia dos caras, não sei o que, eu falei, meu, o João, o cara que eu tenho uma certa liberdade com ele, converso com ele, ele, tipo assim, ficou o dia inteiro fazendo alguma coisa, você não para, né, ou você tá montando um cavalo, ou você tá na academia todo dia, ou você tá ajudando nosso amigo o Dr. Joe também, que é veterinário, que você gosta muito dessa área também, você tá ali junto. O seu dia a dia é esse, praticamente, né? É, eu gosto de me manter ocupado, né, André, a gente tem que estar cabeça ativa, sabe? Eu gosto de, na parte da manhã, eu vou lá no Dr. Joe lá, no rancho dele, cuido das coisas lá pra ele, sabe, mantém ordem lá, dou uma volta cavalo, dou um galope cavalo, daí na parte da tarde é, tipo assim, é trabalho meu, sabe? Eu tenho que vir na academia pelo menos três vezes por semana, no mínimo, sabe? Tem que estar vindo aqui, fazendo meus exercícios, mantendo meu condicionamento, sabe? Isso aí é por lei, sabe? Tipo assim, se eu não venho, parece que não tô bom, sabe? Então eu levo como determinação minha da semana, sabe? É na academia três vezes por semana, e tá indo lá trabalhar no rancho Dr. Joe, me ajuda muito, sabe? Mantém minha cabeça ativa, meu corpo, sabe? Isso faz bem demais daí pra mim. E você usa, alguns competidores, tipo, vamos citar o José Vitor Lendo, ele usa o futebol pra espairar a cabeça. Você é o trabalho no seu dia a dia mesmo, então você não tem um hobby que você pode falar assim, ah, eu sei que você tá jogando basquete ultimamente, eu fiquei sabendo, né? Mas você não tem um hobby assim que você fala assim, eu vou jogar videogame, eu vou jogar futebol. O seu hobby é trabalhar, então? O que eu digo também, às vezes eu chego no Brasil lá e até comento com o rapaz que trabalha comigo lá, eu falo assim, né? Eu falo, rapaz, não para, né? Chega aqui, faz uma coisa, faz outra e eu acho que é isso mesmo, meu hobby é trabalhar, sabe? O Dr. Joe fala, não, eu tenho que, tipo assim, te pagar, te pagar mais alguma coisa, eu falo, Dr., eu que tenho que pagar pra você, porque isso aqui me faz tão bem pra mim, sabe? Me faz ter muito mais resultado dentro da arena, que é aquilo que eu me proponho a fazer, que é montar em torno, né? Então, acabo colhendo muito fruto disso, sabe? O meu esparência é isso, é trabalhar, vou ali mexer com o cavalo, galó com o cavalo, isso faz um bem danado pra gente. E me fala uma coisa, e esses meninos que estão chegando, que você falou que estão chegando nessa geração nova, se você tivesse que dar um conselho pra eles hoje, pelo que você tá acompanhando, porque, tipo, eu acho que o mundo é diferente hoje, então, tipo, todo mundo no celular, aquela coisa, tudo. Se tivesse que dar um conselho pra, igual, você é um dos últimos moicanos que a gente fala, qual o conselho que você daria? André, o que eu vejo muito na geração nova, eles são muito mais sensíveis, sabe? Eles é mais, tipo assim, às vezes eles encontram, trupicam numa pedra, eles já acham que acabou o mundo, sabe? Já fica lá embaixo, dá trabalho deles se levantar, sabe? E aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, montando esse nível de boiado aqui, você tem que saber que você trupicou, caiu aqui, você levanta e continua, sabe? Você tem que ser persistente, eu falo que aqui é um lugar de persistência, não de talento, sabe? Às vezes o talentoso vai ficar pro caminho, o cara persistente, ele vai conseguir passar muitas barreiras do que o talentoso não vai conseguir. E então você fala que, tipo assim, seria não desistir do sonho, mas não sei mimimi, é isso? É isso, é, tipo assim, você saber já que você tem, ter a consciência que você vai tomar pancada, vai ser difícil, entendeu? Você vai tomar uns tombos doído, só que você vai ter os momentos seu de glória também, sabe? Se você persistir, se você batalhar, sabe? E aqui é o lugar de você fazer sua vida, fazer a carreira, né? Não tem comparação com o que nós conseguimos construir, montando um touro aqui nos Estados Unidos. Esse conselho valeria pra você, porque no sentido de muitos anos atrás, se ele passasse uma fase igual se passou as últimas três etapas aí, tirando essa que você ganhou, ser cara na porteira, é boi pulando em cima, virou aquele rolo tudo lá. Você fala que isso daí, nesse momento, sua experiência valeu pra você não deixar ficar pra baixo, vamos falar assim? Até teve uma pergunta dessa com a Keire, a repórter lá da CBS, veio pra falar pra mim. Ela falou, você foi muito bem na primeira etapa, mas depois teve três etapas que você não foi bem, os touros foram mal com você no chute. Eu tinha até nessa primeira etapa ali, nessa intuça, no primeiro round, um boi que eu fui, que eu sabia que era pra ganhar o round também, e ele acabou pulando dentro do brete, virou dentro do brete e acabou dando um hill rider daí, né? E daí ela falou que o primeiro dia também não foi bem, como é que você trabalha com isso? Eu falei, isso aí é coisa que a gente tem que saber que pode acontecer, tá? Nós estamos propícios a acontecer isso, entendeu? E eu me preparo, me preparo, sabendo que amanhã eu tenho uma outra oportunidade de montar, eu estando com o corpo sadio, eu não tenho me machucado, eu já tenho que agradecer, sabe, de estar bem e eu ter uma outra oportunidade no próximo dia. Pra finalizar esse vídeo, nós vamos colocar as montadas suas dessa semana. Você, o João e o Ingersson foram os três que pararam em tudo, né? Só que aquele vídeo do C batendo no brete lá, aquele rolo tudo lá, eu fico puto com isso. Deu muito ibope porque é, entre aspas, acidente. Eu quero desafiar o pessoal que vai assistir esse vídeo, a curtir esse vídeo, igual curtiu aquele, porque agora é uma vitória, entendeu? Vamos ver se a gente consegue devagarzinho, plantando uma semana caber desse povo, que vitória também tem que dar like. A vitória, geralmente, é os mais arriscados, é o que o povo mais comenta, mais propaga, né? As coisas, às vezes, muito negativas, às vezes, propagam muito, né? Então, vamos procurar passar mais coisas positivas, né? Passar mais o que é bonito, o que é de vitória, né? Pra gente estar sempre crescendo, né? E falando do que foi esse evento de Tusk, né? Nós tivemos 12 montadas, teve 8 paradas e 7 acima de 90, né? E com esses meninos lá, pegou pra educar a torada mesmo, né? Foi emocionante. Pra mim, acho que foi uma das principais vitórias minhas, sabe? Aquela fivela, eu vou guardá-la com muito carinho, porque, tipo assim, de rodeio, mais disputado que até hoje, que eu já tive na minha carreira, eu acho que foi esse lá, que teve muita parada e muito disputado, até o último momento mesmo. Se fosse usar no Patá, eu não podia falar, isso aí que você vai colocar no DVD seu pra andar dentro do carro, pra ficar assistindo, é isso? Pra ficar assistindo e mostrando pros outros, né? Passando. Mas, obrigado por ter topado fazer esse vídeo novamente, parabéns pela vitória, e deixo um recado pro senhor, se for aí, porque, tipo, todo vídeo eu pergunto, né? Obrigado, André, obrigado a você aí, obrigado a todos aí, que sempre torcem e me acompanham aí. É o que eu digo, eu sou um cara lutador, sou um cara que trabalha duro pra ter resultados, eu não sou um cara talentoso, sabe? E vamos torcer, vamos procurar ser sempre positivo, sempre agradecer a todo momento, e curte aí, acompanha o Andrezão Silva aí, sempre com as notícias pra vocês aí. Valeu. Ele vai tomar a lead, pode ele fazer isso? Pode você ajudar ele, Tulsa? Flácila esse milion-dolher smile, Tulsa, o que você tem para o 39-year-old JRV? Flácila, o que você tem para o 45-year-old? Flácila esse milionário, traz oito, Flácila, oito, 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 oito. Flácila, oito, 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 oito. Flácila, oito, 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 oito. Flácila, oito, 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 oito. did end up going to the left and he is our new leader look Vienna has done it he ties the record for oldest winner on tour with Gary Richards in a year where Joao has told us all he is going to keep doing his job because there's nothing better how about 91 and 3 quarters to seal the deal that's how you finish out probably the championship round of the decade right here I'm just going to say it look all the guys rode so good Joao though was the best all weekend long and just another great not a good ride a great ride in the championship round when you look at Joao's best year to year that 91 and 3 quarters he threw out rivals we just sat in the locker room before this event and you told me I thought I would be retired by now but I love this too much in these years that you did not even expect to be riding what do you make of still being at the top of your game but now 39 years old this is because I love this now and I saw in the locker room this young guy is 18 years old and I look at him and say I stay here ride the bulls with this guy I am so proud for my career for God giving me this work for me and this is fantastic perfectly said Joao congratulations on a perfect weekend thanks so much thanks so much